Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, lá concorda o UNTL a toloque curso doutoramento. E a gente tem que ir lá no local, doutoramento, prepara lá. Adiando lá. Adiando. Vai parar quem precisa ir. E tem que ir lá. E a verdade, tem que ir lá. Se está antes, está suçando. E... E tem que estar aí, a ponce, se está... E tem que ir lá no futuro, estrada de futuro. Pelo menos, minha qualidade... Vai lá, vai lá, vai lá que ligou e tem a revisão de lá, disse que... Não é importante. Deve... Eu tenho convido até nenhuma internacional na educação. Eu falava a eleição do aniversário do ano de Ratamayá, a ser minha doutoramento. Tem que ir lá. E... Ela prescreveu, tem que ir lá ali. Tem todo local, todo local. Tem que ir lá. E a cara que apostou pela qualidade do futuro. Está, eu falava ali mais de... 20 anos agora. Eu tenho que ir lá. E se instruir. Governante, né, até tem... Ministério, nós... Há lohele a discussão, a tua presença, a tua presença, a tua conselho ministro, o NUNE, governo Rássig, Macatoló, que curso de doutoramento, e a Rai Laran. Ministério, eu discuto ela. Se há lá presença, a minha conselho de ministro, também a tua escola doutorada. O que é universidade, a ser maluque, e tinha problema com a doutoramento, se a gente apunia resíme e carreira, nem se o entende. E a professora... Agora ele seria professor... A... Asociado de adultos. Asociado de... Seria... Batam, Leitentam, Leitentam, Leitia. O que é universidade seria em Portugal. O ministro... Educação em Portugal, né? Ele... 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 A Universidade Nacional de Morro-Rosai e o curso Hath-Makaneysan, bacharelato, licenciatura, pós-graduação no mestrado, equipa cobertura, GMM.